Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 43 da prova da primeira fase. A questão diz assim, um disco do tipo DVD gira com movimento circular uniforme, realizando 30 RPM. A velocidade angular em radiando por segundo é... Então, essa questão a gente usa dois conceitos do movimento circular que são bem parecidos com os conceitos do movimento linear. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que a frequência é o número de voltas ou revoluções por tempo. Então, saca o que ele quis dizer com esse valor aqui? Que ele dá 30 revoluções por... Então, por minuto. Só que a gente tem que lembrar que quando a frequência é em hertz, isso quer dizer que é 1 sobre segundo. Então, o que eu vou fazer? 30 revoluções por 60 segundos. Ou seja, isso aqui vai dar 1 meio que vai ser igual a 0,5 hertz. Beleza? Agora, pensa o seguinte, quando a gente fala em velocidade, A gente falava assim, ó, é velocidade, era bem assim que a gente botava, ó, é igual ao espaço dividido pelo tempo, não é isso? Só que a gente agora tem que fazer a velocidade angular. Então, o espaço que eu vou usar é o espaço angular. Entendeu? Então, no movimento circular, a velocidade angular se chama W, certo? E o espaço angular, eu vou dizer que é o espaço de uma volta. Uma volta, se você for pensar, ó, se eu sair desse ponto e fizer uma volta completa, é uma volta de 360 graus. Só que aqui a gente não usa grau, a gente usa radiano. Então, 360 graus é a mesma coisa que 2π radiano. Então, a minha velocidade angular sempre vai ser o quê? 2π divididos pelo tempo, que é o espaço angular pelo tempo, certo? Só que a gente tem que lembrar, mais uma vez, de que velocidade angular é igual a 2π vezes 1 sobre t. Esse 1 sobre t é a nossa frequência. Então, eu sei que a velocidade angular vai ser 2π vezes frequência. A gente sabe que a frequência é 0,5, então, a velocidade angular vai ser o quê? 2π vezes 0,5. Velocidade angular vai ser igual a π radiano por segundo. E isso me dá a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau. Tchau.